Bom dia a todos, alunos, professores aí, todos que querem acompanhar mais essa aula do sétimo ano, o ensino fundamental dos anos finais, aula de geografia, sempre com a participação aqui da minha querida amiga Juliana, que vai falar o tema de hoje. Vamos lá então, redes de transporte e comunicação no Brasil, professor regente Antônio Maravilhoso Russo, e a habilidade da aula de hoje é, calma aí, não estou enxergando, a gente cheguei aqui, EF07GE07B, categorizar as sedes de transporte e comunicação e analisar influências nos processos produtivos e nas alterações na configuração do território brasileiro. Unidade temática, mundo do trabalho, objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. E depois o velho aqui sou eu, né, vocês precisam ver a cena para enxergar a tela aqui, é quase assim, ó, na cara dela, mas tudo bem, né, por isso que falou de bota, né. Bom, nós vamos ver um vídeo aí, a Flávio, isso dá um feliz aniversário para os filhos, né, hoje é dia dos filhos, sabia? Jura? É, manda um beijo aí para os meus três filhos, manda um beijo aí para os seus. Não, eu também tenho três, nós somos amigos exatamente por isso, porque ele compartilha os três, eu compartilho os três, somos pais de seis. É, exatamente aí, ó. E falando aí sobre energia, filho, é energia, né, ODS-7, energias renováveis, e daqui a pouco nós retornamos aí, um abraço a todos aí. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 7, energias renováveis. O foco do sétimo objetivo é garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Existem diversas fontes de energia no mundo. Pode-se gerá-la por meio da força da água, pela queima de combustíveis fósseis, por reação nuclear, pela irradiação do sol, pela força dos ventos. Mesmo você, pedalando em uma bicicleta, por exemplo, consegue gerar energia. Acontece que o mundo de hoje precisa de muita energia. Entre 1990 e 2010, 1,7 bilhão de pessoas que não tinham acesso a ela começaram a ter. Com o crescimento populacional e a demanda por maior acesso à tecnologia e conforto em curso, a necessidade de energia só tende a aumentar. Contudo, não pode ser qualquer energia. Ela tende a ser barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Barata, pois caso contrário, ela seria inacessível para aqueles que mais precisam. Afinal, o acesso à energia é crucial para se alcançar avanços na área da saúde, educação, fornecimento de água e industrialização, entre outros. Ela tem que ser confiável. Energia confiável é aquela que consegue suprir sua demanda mesmo em momentos extremos, como secas. Tomando como marco a Revolução Industrial, a crescente demanda por energia veio sendo saciada principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis. Temos como exemplo o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Atualmente, com o aumento das preocupações ambientais ao redor do globo, aumentou também o foco em encontrar alternativas a esses combustíveis. Afinal de contas, além de poluírem o meio ambiente, pesquisas indicam que eles liberam diversos gases que agravam o efeito estufa. Além do mais, são finitos, ou seja, um dia irão acabar. Qual seria então a solução para um mundo extremamente dependente de energia que busca alternativas aos combustíveis fósseis? São as energias renováveis. As mais conhecidas hoje são a hidráulica, a solar, a eólica e a biomassa, embora existam outras. Contudo, é importante se ter em mente que todas as formas de energia têm seus prós e contras, mesmo as renováveis. É preciso planejar com cuidado, levando em conta os custos financeiros para a implantação e de acesso, os custos causados à sociedade, direta ou indiretamente, e ao meio ambiente. Caso contrário, corre-se o risco de se ter energia renovável, mas não sustentável. Afinal, a sustentabilidade é um conceito que envolve as esferas econômica, social e ambiental. O uso das energias renováveis ainda é baixo. De acordo com dados do Banco Mundial, o consumo global de energia de combustíveis fósseis em 1960 era de 94,13%. 50 anos depois, em 2010, esse número caiu, para a ainda elevada participação de 80,92%. O Brasil é um país de destaque na questão energética mundial. Embora dependa majoritariamente de combustíveis fósseis, a participação de energias renováveis, segundo o Balanço Energético da Empresa de Pesquisa Energética 2017, é de 43,5%, muito acima da média mundial. Um dado curioso é que, se considerarmos apenas a geração de energia elétrica, as hidrelétricas correspondem a incríveis 68,1% no Brasil. Grandes investimentos já estão sendo feitos ao redor do mundo para atingir o Objetivo 7. Em 2015, por exemplo, cerca de meio milhão de painéis solares foram instalados todos os dias ao redor do mundo. Na China, que respondeu sozinha por metade das adições em energia eólica, duas turbinas de vento foram instaladas por hora. De 1990 até 2014, entre as energias renováveis, o destaque é para a energia solar fotovoltaica, que cresceu com uma inacreditável média anual de 46,2%. É isso aí. Ficamos por aqui. Sentindo-se energizado? Então não deixe de conferir os outros vídeos da série sobre os ODS. Até a próxima! É isso aí, né? A intenção, na realidade, é de transformar essas fontes de energia como fontes renováveis. É difícil porque a substituição de combustíveis fósseis está muito lento, né? E a gente sabe que o lobby das empresas que mexem com combustíveis fósseis é muito forte em qualquer parte do planeta. Lembrando aí que os Estados Unidos é os que mais produzem combustíveis fósseis, principalmente o petróleo no mundo. Então essa relação é complicada, mas alguns países já estão aí com potencial de energias renováveis muito forte. Bom, a gente vai falar aí sobre questões de transporte e questões de comunicação também. Então vamos aí falar sobre redes e fluxos geográficos no Brasil. Então está aí a tela. A revolução dos sistemas técnicos e a sua função transformadora do espaço no período atual podem ser plenamente caracterizadas pela presença de diferentes tipos de redes geográficas que dinamizam sistemas produtivos e redefinem em escala global o uso do território, conferindo novas possibilidades aos fluxos materiais, que são aí objetos, mercadorias e pessoas, e imateriais, dados, informação, comunicação. Ainda que isso ocorra de forma bastante diferenciada nos lugares. E acontece de bastante diferenciada, logicamente, porque há os seus investimentos. E os investimentos tanto na infraestrutura como também em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, logicamente, que países que têm poderes econômicos maiores têm a tendência de investir em P&D, começando aí na educação, e transferindo isso, logicamente, para a sua logística. Porque a globalização necessita disso. Além de necessitar de um meio de transporte mais moderno e também de comunicação, eles também necessitam de variação desses meios de transporte e de meios de comunicação. Isso é feito com bastante investimento na infraestrutura do país. Vamos ver aí um mapa sobre redes de transporte do Brasil. Então, a gente vai observando aqui uma nítida impressão que é uma diversificação de meios de transporte do Brasil das mais diferentes características. O Brasil é imenso, ele é um continente. E as suas regiões têm as suas diferenças, tanto no aspecto social como também no aspecto econômico. Então, a gente vai observar, logicamente, que regiões como região sudeste e sul, pelos seus poderes econômicos maiores, eles vão ter uma infraestrutura um pouco melhor e até diferenciada do que outras regiões. Bem, Milton Santos até dividiu as suas regiões econômicas e tal, e mostra isso claramente, principalmente nessa faixa que a gente vê, uma intensidade maior dos meios de comunicação e a sua variedade, está certo? Então, na realidade, o que acontece? Também tem aspectos físicos, que é o caso da região norte. A região norte tem a floresta amazônica, então a dificuldade de meios de transporte, principalmente rodoviários, meios de transporte ferroviário, dificulta também esse processo, principalmente na questão ambiental, e também um vasto investimento deve ser feito lá. Mas também tem questões de população, então tudo isso aí são quesitos de pesquisa para estar desenvolvendo os meios de transporte, está certo? Vamos lá por alguns mapas aí, mostrando aí já os meios de comunicação. Então, nós temos aí a TV com sinal digital, está certo? Que aí aparece em destaque o Distrito Federal e São Paulo, acima de 80% de domicílios com sinal digital de televisão. Então, isso falando de TV digital, está certo? Que tem a analógica que agora não existe mais, e agora nós vamos ter sinal digital. E, logicamente, esse mapa é de 2016, quando tiver um mapa mais atualizado, vai aparecer valores diferentes aí. Mas regiões aí do norte e do nordeste ainda tem alguns estados, como é o caso aí de Piauí, do Acre e do Pará, com um pouco menos nessa projeção. Vamos lá para a próxima? Já pode ir para a próxima TV por assinatura. Dando destaque de novo para o Distrito Federal e São Paulo e Rio de Janeiro, acrescentando entre 47% a 53% dos domicílios com TV por assinatura. E, logicamente, vai passando o tempo, logicamente, isso aí vai aumentando. Mas é lógico que tem um valor aí que, muitas vezes, o cidadão não tem condições e acaba ficando com a TV digital aberta. E aí, por isso que a TV digital aberta vai ter muito mais porcentagem do que, propriamente, a TV por assinatura. Vamos lá para a telefonia fixa? Telefonia fixa no Brasil, que foi um grande problema aí por vários anos, né? As empresas tinham dificuldade de expandir a questão da telefonia, né, Ju? E aí tinha que ficar na fila, né, para esperar sorteio. Caro! Caro, né? Por isso que se alugava linhas telefônicas na época. Hoje, com a entrada do celular, já melhorou, né? E, mesmo assim, vocês veem aí, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, entre 40% a 57% dos domicílios que têm aí telefone fixo, né? Porque o celular veio para substituir e isso demonstra no próximo mapa, olha lá. Mapa aí também de 2016, telefonia móvel, domicílios com serviço de telefonia móvel, né, vários estados aí acima de 95%, olha aí, ó, né, não só... Até São Paulo, inclusive, tem menos aí do que Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, né, estão lá na faixa lá de 90%, né, então, né, já diferencia aí, né, da questão aí do telefone fixo que cada vez mais, menos pessoas estão utilizando. Aí nós temos a internet, né, nós temos aí dois mapas da internet, o primeiro aí da internet que tem acessos, né, aí alguns estados aí já estão aí no patamar de 70% a 81%, né, alguns aí, né, destacando o Distrito Federal acima aí de 89%. E aí a internet de banda larga móvel, né, que aí nós temos aí, né, somente o Distrito Federal com 88%, acima, né, de 88,17%, né, e São Paulo aí variando de 71% a 80%, junto com o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e até o Amapá. Certo, povo? É isso aí, ó, saiba mais, IBGE educa falando aí sobre internet, televisão e celular, print a tela, tem esse link pra vocês estarem aí, né, estudando junto com seus alunos aí, né, e reforçando essa aula que vocês tiveram pra vocês aí, tá certo? Valeu aí pela participação, obrigado a todos, valeu, Ju, pela parceria novamente. Estamos juntos sempre. Até mais. Beijo, não, não, coração. Ai, coração. Coração, senão o Rodrigo vai ficar chachado. Toma um coração em forma de maçã ou jaca? Jaca é muito grande, né? Beijos. Esse coração vai em homenagem a Carol, a nossa produtora, ela merece.